Camila Rodrigues está ao vivo comigo e traz informações sobre o incêndio. Já se sabe o que causou o incêndio que provocou o início das chamas. Camila, bom dia pra você. Oi, Marcelo. Bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Ainda não se sabe as causas desse incêndio. Eu conversei com alguns funcionários e eles suspeitam que tenha havido aí um curto circuito. Mas isso, quem poderá dizer, é apenas uma perícia feita pela Polícia Civil. Inclusive o proprietário conversou aqui com o Corpo de Bombeiros e ele disse que vai solicitar essa perícia pra descobrir o que de fato provocou esse incêndio. Como você disse, Marcelo, agora o trabalho do Corpo de Bombeiros está no rescaldo aqui do incêndio. Pra controlar qualquer novos focos que apareçam, aqui foram utilizados 130 mil litros de água. 30 militares trabalharam aqui durante a noite inteira. Essa equipe está aqui, Marcelo, desde as 10 horas da noite de ontem, combatendo esse incêndio de grande proporção. A gente conseguiu ver aí nas imagens de ontem à noite. 30 militares, eles utilizaram aí 9 viaturas pra fazer o combate aqui a esse incêndio. E o principal foco deles, o primeiro foco deles, quando eles chegaram aqui, foi isolar as áreas aqui ao lado. Porque tem outra empresa de material de reciclagem de cá e mais uma de cá. Então eles tentaram isolar pra que esse fogo não se alastrasse. Inclusive quem vai falar mais sobre isso é o Tenente Salvador que está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Tenente. Explique então justamente isso. A primeira preocupação de vocês é isolar a área pra que esse fogo não se alastre. Uma vez que tem presas de materiais recicláveis de um lado e do outro. Ou seja, esse fogo poderia se alastrar facilmente, né? Bom dia pro senhor. Isso mesmo, Camila. Uma das nossas missões é proteger o patrimônio, né? Graças a Deus aqui a gente não teve vítima, não tinha vítima. O único prejuízo aqui é econômico, né? Então a gente precisava confinar esse incêndio num local e de forma que ele não passasse pras propriedades adjacentes, né? Então foi o que foi feito. O bombeiro chegou e concentrou em proteger essas empresas. Agora aqui concentrava muitos materiais que são altamente combustíveis, né? Eles são inflamáveis mesmo, né? Isso, são materiais combustíveis e eles também são, quando estão em combustão, eles também são tóxicos, né? E a gente também tem bateria ali dentro, a gente tem plástico, a gente tem alumínio, então é material recicláveis, né? Então assim, tem vários tipos de material ali, concentrado. E além desses materiais ainda tinha equipamentos, né? Que foram perdidos, né? Sim, aqui teve os equipamentos, os maquinários, né? Desse galpão aqui, mas a parte boa é que a gente ainda conseguiu salvar desse galpão aqui, 30% dele. A gente conseguiu salvar as construções adjacentes, né? As indústrias e conseguiu salvar ainda 30% desse galpão. Esse galpão todo aqui, Marcelo, ele tem mil metros quadrados, né? Isso que o Tenente Salvador tá falando pra gente, eles conseguiram salvar cerca de 300 metros quadrados, que é o fundo desse galpão, tanto em questão de estrutura, quanto também em material que foi preservado. Só que essa estrutura aqui, né, Tenente, ele tava explicando pra gente, Marcelo, que ela tá condenada. Pode salvar aqui algumas coisas, né, aqui, as pilastras, né? Mas a questão da alvenaria, ela vai ter que ser demolida. Inclusive aquela parede ali, vou pedir pro Sidney mostrar, essa parede que faz a divisão mesmo com aquela outra parte ali, que é o escritório de uma outra empresa. Essa estrutura, ela foi condenada, né, Tenente? Essa parede, inclusive, corre o risco de cair, né, de colapsar. A gente já passou pro proprietário, que ele vai ter que contratar um técnico, né, no caso um engenheiro, pra vir fazer uma averiguação da obra e demolir o que tiver que demolir, né? A gente também orientou que ele não pode ligar a parte elétrica, que ele deve contratar um eletricista, né? Como também orientamos que ele pode fazer, abrir uma ocorrência, né, junta polícia civil, solicitar perícia. Então, a gente já passou todas as orientações para os proprietários. E a gente tem informação, Marcelo, que o proprietário aqui não tinha seguro, infelizmente, o seguro estrutural aqui desse galpão. E aí o Tenente tava me explicando outra coisa interessante também, que ele tava falando do porquê que o teto desabe, é a primeira coisa a cair. Ele tava explicando que essa telha, ela é feita de zinco e ela é muito fininha, e ela não resiste ao calor, né, Tenente? Isso, realmente ela não resiste ao calor, né? Então, ela é submetida a uma temperatura de 700, 1000 graus, então, é assim, ela vai dilatar, né, e vai torcer, né, ela vai perder aquela característica inicial dela. E aí ela vai ficar uma, parecendo uma folha torcida, literalmente uma folha torcida. Ela não pega fogo em princípio, né, mas ela deforma. Agora, Tenente, esse tipo de trabalho aqui é um trabalho bem complexo de vocês, mais exaustivo, porque são materiais mais difíceis de controlar as chamas mesmo, né? Isso, isso. Geralmente são materiais oriundos do petróleo, né, plástico, né, você tem politileno aí, você tem material combustível, tem muito óleo também, frascos de óleo, então, assim, é difícil o combate a esse tipo de material. Inclusive, você tava me contando também que vocês encontraram cilindros aqui dentro, ou seja, poderia até ocasionar uma explosão, né? Sim, por sorte, o cilindro de GLP, né, que tinha aqui, que é o que move a empilhadeira, ele tem lá o sistema dele de alívio e funcionou muito bem. Por sorte, saiu o gás, queimou o gás, mas a gente não teve explosão. Agradeço muito pelas suas informações, participação aqui. A gente segue acompanhando todo esse trabalho aqui do Corpo de Bombeiros, que já está se encerrando, eles estão agora na parte final de rescaldo, e agora cabe ao proprietário desse galpão contratar aí um engenheiro pra poder derrubar essas paredes que estão comprometidas pra não atingir esse outro escritório que fica aqui bem do ladinho, viu, Marcelo? Tá certo, Camila, obrigado. Obrigado também ao atendente pela participação. Vamos só situar, Camila, o pessoal de casa que tá acompanhando o Balanço Geral Manhã, audiência grande agora, agradeço a sua participação. O local fica às margens da BR-153, mas em que altura aí? Vamos mostrar pro pessoal que tá assistindo agora, que tá acompanhando com a gente. Isso, exatamente. A gente tá aqui às margens da BR-153, no sentido Aparecida de Goiânia. A gente vê ali ao fundo, né, o viaduto que dá acesso à Avenida São Paulo. Então a gente tá bem aqui pertinho já de Aparecida de Goiânia, sentido Aparecida de Goiânia, nesse trevo, na verdade é um trevo, né, com esse viaduto aqui, que dá acesso à Avenida São Paulo. É a Avenida Justa ali no Kubitschek, que na verdade ali, um pouquinho mais à frente, vira a Avenida São Paulo. Marcelo? Tá certo, então. Obrigado, Camila.